Olha só, gente, hoje, nessa segunda-feira, o NSC Notícias deu uma repaginada aí no seu cenário. Olha aí, vocês estão vendo aí em tela cheia, olha, ficou bonito aí, gostei muito, gostei muito, gostei muito. Essas imagens aí, já já vou dar fonte das imagens, quem tirou print, quem tirou foto, tá certo? Mas deixa eu ler aqui o textinho aqui que eu coloquei, olha só. Olha só, nessa segunda-feira, hoje, dia 9 do 8, o cenário do NSC Notícias passou por uma pequena reforma. Além da nova bancada do padrão Praça TV, eles também aumentaram o espaço do cenário. Vai ter uma câmera na parte de cima, no lado direito da bancada, que vai mostrar a câmera, a parte de baixo da extensão do cenário. Ganhou também um monitor e uma parte assim na lateral, desse lado de cá, como vocês estão vendo aí na foto. Essas imagens que vocês vão ver agora, as informações são do Juninho Bento, segue lá o Juninho Bento, a foto foi do Juninho JB. A foto foi do Tiago Grinjone, da NSC, e os prints que a gente vai mostrar aqui são do Anderson, que ele já trabalhou lá na NSC, não foi? Acho que ele saiu lá da NSC, ele chegou a trabalhar lá e fez um estágio lá na NSC. Olha só, gente, que bonito, deixa eu colocar aqui em tela cheia, olha, esse aqui é o piloto do... Do... Lá da NSC Notícias, que ganhou um telão novo, eu gostei, ó. Ah, esse daqui foi, eles ainda ajeitando ainda, mas ficou muito bonito, gente, ficou muito bonito, ó. Esse aqui foi ao vivo, gente, não ao vivo, ó. A parte do telão ficou muito bonito, tá certo, ó. E essa grua aí que o Juninho Bento falou também ficou muito bonito, gente, ó, ó, aí. Ficou muito bonito, eu gostei, gostei, esse cenário é muito bonito. É, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se tem mais imagens, é porque eu tô com medo de vazar imagens da outra notícia. Ai, 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 quase. Mas olha só, ficou bonito demais esse estúdio, viu? Fiquei até com inveja. Não tem muito branco. Foi bem vestido também, vamos dizer que eles fizeram um upgradezinho aí. Tem branco, mas não é muito, muito branco, que nem a gente vê nos outros telejornais locais de outras regiões. Porque eles souberam colocar o branco, o cinza, o preto, eles souberam colocar bem os LED, de souberam colocar bem, não ficou muito branco, que nem os cenários lá. É porque o povo tem a desculpa de não ficar muito clink, que clink, que se eu for fazer o cenário do Fala Mais, eu não vou nem fazer branco, vou meter azul e laranja. Se for botar branco, eu vou botar pouco branco. Pouco branco. Mas tá aí, ficou muito bonito aí o cenário aí do NSC. Notícia que estreou hoje esse cenário, tá certo? Informações de Juninho Bento. As fotos são do Thiago Grinzonin, que acho que é o nome dele da NSC. E os prints... Grinzonin. E os prints são do Anderson. Acho que o nome dele é Anderson Ribeiro, se eu não me engano. Anderson, Anderson. Tá indo se completa aqui no Fala Mais. E o nome dele é Anderson Ribeiro.